Uh, meu amor Uh, minha vida Minha vida Eu amo Esse homem que há muito está na luta comigo A quem eu chamo de amor, carinho, meu marido Que me apoia todos os dias e batalha por mim, batalha por mim, batalha por mim Eu amo E não tenho vergonha nenhuma de dizer Que eu dou tudo na vida para o proteger Que o seu amor por mim não tem fim Não tem fim Não tem fim Amo Ai, meu Deus, como é tão bom ser ela Estrela Astro da minha vida, minha estrela Eu amo todos os dias Teu toque, teu beijo, tua boca, desejo Amo Amo Amar um homem não é nem um esforço É uma dádiva de Deus amar Amo Eu amo 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 Juro Eu amo-te tanto Sem medida Vem comigo Ser a minha vida Tu és meu Tu és meu Do princípio ao fim Tu és para mim És só eu Eu amo Eu amo tanto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh